Mais igualdade de oportunidades. A Presidência da República lançou um programa para ampliar o número de servidores com deficiência. Até 2014, vão ser investidos 2 milhões de reais para viabilizar as ações do programa, que envolvem, desde adaptações nas edificações, a capacitação das equipes. Lançado nesta segunda-feira, o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Presidência da República pretende aumentar o número de servidores e garantir a acessibilidade desses profissionais nas dependências do Palácio do Planalto e Anexos. Seria apenas um projeto de acessibilidade, mas os coordenadores do projeto tiveram uma visão muito mais ampla dos direitos da pessoa com deficiência e ele se transformou em um projeto muito maior, com vários eixos de capacitação, de sensibilização. E o que era para ser um projeto de acessibilidade virou um projeto pleno de inclusão de pessoas com deficiência. Um edital para a contratação de novos funcionários também está previsto para ser lançado em 20 de setembro, véspera do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Nós vamos, a partir de agora, fazer uma chamada específica para servidores com deficiência, porque nós queremos trazer para cá o número de servidores que a lei, mais do que a lei tem, e mais do que isso, quanto mais melhores, porque eles podem muito contribuir e é importante que a presidência seja um símbolo não só do cumprimento da lei, mas de dar a oportunidade para tantas pessoas. Além do lançamento do programa, hoje também foi aberta a exposição Caravana Vencedores do Comitê Paralímpico Brasileiro. Essa amostra fotográfica revela os principais desafios e dificuldades dos atletas na preparação para os Jogos em Londres em 2012. As políticas públicas estão chegando, estão acontecendo. Nós hoje já podemos visitar nos aviões, nos trens, nos ônibus, pelo menos já tem uma preocupação em discutir esse tema. Claro que não é o ideal, mas com certeza as facilidades são bem maiores do que nós tínhamos no passado. E aí com isso a gente acaba estimulando uma demanda reprimida, porque pessoas com deficiência já existem desde que o mundo é mundo, só que elas não tinham oportunidade. Agora tem um pouco mais de oportunidade e com essas oportunidades nós faremos a diferença.